O período de fortes chuvas na capital baiana preocupa as famílias que moram nas áreas consideradas pelos especialistas de risco Esse é o caso de José Carlos, que vive há mais de 30 anos em uma encosta e teme o perigo Há 10 anos que aconteceu a primeira casa, aí fiquei na construção civil Me tremei no aluguel e parou, até hoje tem a mesma coisa, o morro, o morro, o morro De acordo com o levantamento realizado pela Defesa Civil, em Salvador são aproximadamente 600 pontos críticos A maioria deles em nove bairros entre a Paralela e a BR-324 No intuito de solucionar o problema foram investidos aproximadamente 4 milhões de reais Com prazo mínimo de um ano para a entrega das obras dessa primeira etapa na localidade de Marechal Rondon Todas as encostas, todas, não só essas que nós estamos fazendo, o prazo é até 2016 Ao todo são mais de 100 mil famílias que vão ser beneficiadas Aqui nós temos, nessa comunidade aqui com o projeto Alagoa, quase 80 mil pessoas moram nessa bacia aqui do Dique do Cabrito Vamos re-urbanizar a área com asfalto, escadaria, enfim, dando qualidade de vida às pessoas 40% das encostas de Salvador concentram uma grande quantidade de construções irregulares O alto índice preocupa as autoridades do Estado São dezenas de famílias, eu diria centenas de famílias que com essas ordens de serviço que vêm sendo dadas pelo governador Rui Costa E outras que ainda serão dadas vai garantir que muitas famílias possam durante a noite, no dia de chuva, efetivamente dormir Porque muitas delas ficavam tão inseguras e com a perspectiva de que podia naquela noite acontecer um acidente e perder a vida O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo, também participou do evento E ressaltou que as obras de contenção das encostas são importantes, principalmente para as famílias que vivem nessas localidades O governador Rui Costa tem realmente investido em encostas, investido inclusive na periferia de Salvador Ele tem procurado fazer obras importantes e essa é uma delas, salvo engano, é a 12ª encosta que ele determina a ordem de serviço No sentido de fazer essas obras de contenção para que não tenhamos, o que tivemos esse ano, 23 mortes em Salvador Temos que priorizar principalmente a periferia de Salvador, parabéns ao governador Rui Costa